Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e estes são os destaques do Giro de Notícias de hoje. Quantidade de mulheres que andam de moto cresceu 96% na última década. Locadoras investem em frota de modelos totalmente elétricos ou híbridos. Sobe 44% o número de motoristas com problemas visuais. Fabricantes de caminhões e ônibus vão investir quase 7 bilhões de reais no Brasil até 2025 e trembar lá no Japão testa vagões adaptados para trabalho remoto. Se você curte ou trabalha com mobilidade, este é o lugar certo para você se informar. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho. Como as motos têm crescido como opção de mobilidade urbana, cada vez mais pessoas têm trocado transporte público e até mesmo carro pelo guidão. Não à toa, o número de mulheres que andam de moto praticamente dobrou entre 2011 e 2020. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, até o ano passado havia mais de 7,8 milhões de mulheres habilitadas a pilotar moto no país, o que representa quase o dobro do número em 2011, quando elas somavam 4 milhões. Só nos últimos 3 anos, mais de 985 mil mulheres tiraram licença para pilotar motocicletas, muitas para se deslocar diariamente e outras para garantir uma fonte de renda durante a pandemia. Fato é que elas estão dominando o mercado e, sobre esse dado, o presidente da Associação dos Fabricantes do Setor de Duas Rodas, Marcos Fermanian, disse o seguinte, abre aspas para ele, Hoje vemos um número crescente de mulheres que têm nas motocicletas sua fonte de renda, especialmente no cenário atual, em que os serviços de delivery passaram a ter grande papel social, o que, consequentemente, deu às motocicletas mais protagonismo nas ruas e avenidas. Fecha aspas. Aliás, por acaso você é ou conhece uma mulher que tirou carteira de habilitação de categoria A nos últimos anos? Comente aqui embaixo para nós fazermos a nossa própria pesquisa. Embora a eletrificação seja um caminho inevitável da mobilidade urbana, ainda existem muitos mitos e dúvidas sobre os carros elétricos e híbridos, sem falar no alto preço dos modelos disponíveis que temos no Brasil atualmente. Mas quem procura uma maneira mais limpa de se locomover, e ainda tem receio quanto ao desempenho e autonomia desse tipo de veículo, agora pode contar com a locação de elétricos para experimentar. De olho nesse nicho, as locadoras de veículos estão investindo pesado em frotas de modelos híbridos e elétricos, também para o consumidor final. Desde o fim de 2020, a Movida oferece uma frota de 70 unidades do Nissan Leaf para locação de curto prazo. Segundo o diretor executivo comercial da empresa, a procura pelo Leaf tem sido alta, assim como a demanda por informação sobre os elétricos. E para isso, a equipe da Movida recebeu um treinamento especial para trabalhar com a frota elétrica, pois o carro vem com um QR Code, que leva a uma sessão de perguntas e respostas para tirar as dúvidas dos clientes. A tarifa de locação do Heat elétrico é equivalente ao modelo de combustão do mesmo porte e segmento, e a vantagem é que não há gastos com combustível, e não é preciso encher o tanque antes da devolução. Já a Unidas, segunda maior locadora de automóveis do Brasil, também ampliou seus investimentos em mobilidade sustentável no país, e comprou 20 unidades do BMW i3, que tem autonomia para 350 quilômetros. De acordo com o Breno Davi Campolina, Head de Frotas e Projetos da Unidas, a posse está dando certo e a aceitação tem sido surpreendentemente grande. Tanto que a Unidas firmou uma parceria com a EDP do setor elétrico para preparar as suas lojas com pontos de recarga. Diz aí, só eu estou ansioso para essa grande evolução da mobilidade automobilística? Se você também está, deixe o seu like aqui embaixo. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o número de CNHs de condutores com algum tipo de restrição visual aumentou 44% nos últimos seis anos, atingindo 20,7 milhões de pessoas. Destas, a anotação mais frequente na carteira de motoristas é o uso obrigatório de lentes corretivas, que engloba mais de 20 milhões de pessoas que não podem dirigir ou pilotar se não estiverem usando óculos ou lentes de contato. Já na segunda posição, com mais de 332 mil casos, aparecem restrições associadas à cegueira de um dos olhos. E em terceiro, com cerca de 102 mil casos, estão os motoristas que não podem dirigir após o pôr do sol. De acordo com o Cristiano Caixeta Umbelino, vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o aumento dos índices tem relação direta com o envelhecimento da população brasileira e a maior facilidade de acesso ao atendimento oftalmológico. Abre aspas. É um contexto amplo. A expectativa de vida aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Assim, é natural que o envelhecimento dos olhos seja acompanhado do surgimento de problemas de vista. Há ainda outras causas externas, como a popularização das mídias digitais. Hoje, a sociedade está imersa em novos hábitos que sobrecarregam a visão, como a exposição diária dos olhos e, por períodos longos, a telas. Então se liga, hein? De acordo com números da Polícia Rodoviária Federal, entre 2016 e 2019, 1.659 acidentes em rodovias federais brasileiras ocorreram por causa de restrições visuais. Então é uma parada bem séria e vale a pena compartilhar esse conteúdo aqui com seu amigo ou familiar que tenha algum problema de vista. Fabricantes de caminhões e ônibus como a Mercedes-Benz, Scania, Volvo e Volkswagen vão fazer um investimento de 6,8 bilhões de reais no país até 2025. Em entrevista ao Estradão, o presidente da Mercedes-Benz no Brasil e CEO na América Latina, Carl De Pen, disse que as matrizes, sobretudo das fabricantes de caminhões e ônibus, estão cada vez mais rigorosas quanto os investimentos. Nosso setor está passando por uma grande transformação para reduzir as emissões de CO2 e as empresas necessitam de estabilidade para poder planejar a longo prazo. No caso do Brasil, De Pen cita como entrave o crescente aumento de componentes e a falta de matéria-prima, fora que também há uma grande preocupação com o aumento do dólar em relação ao real e a sombra da inflação que volta a bater a porta do país. Essas condições colocam em risco significativo a competitividade da indústria nacional e isso leva, portanto, os investidores a serem mais cautelosos em relação ao Brasil. Apesar disso, podemos ver que a Mercedes está fazendo a lição de casa para que o negócio brasileiro seja sustentável aos olhos da matriz, além de focar, é claro, em se manter na vanguarda das inovações investindo sozinha cerca de 2,4 bilhões de reais no nosso país. Fala sério, essa mereceu o seu like, não é? Pensando em se adaptar ao período de mudanças impulsionadas pela pandemia da Covid-19, a companhia japonesa de trens bala JR East resolveu transformar alguns de seus vagões em escritórios sobre trilhos. A ideia está sendo testada desde o início de fevereiro em algumas composições da linha Tohoku Shinkansen que não foi escolhida por acaso, já que a rota é famosa por percorrer o maior trecho dentro do Japão que é de quase 700 quilômetros em 3 horas e meia. Chamado de Office Car, o espaço oferece comodidades que auxiliam no trabalho como roteadores individuais de Wi-Fi e sistema de isolamento acústico para dar mais privacidade aos passageiros fazerem reuniões e ligações. Para se ter ideia do quão chique é o negócio, gente, para garantir a estabilidade de conexão e viabilizar o uso de internet para tarefas com alta demanda de consumo, foi feita uma parceria com uma grande empresa de telecomunicações e caso os testes sejam bem-sucedidos, a JR East trabalhará na remodelagem de seus trens bala para oferecer o serviço de forma permanente. Além da linha Tohoku Shinkansen, a empresa tem planos de adaptar vagões em outras regiões do Japão e o acesso a esses espaços estará incluído no valor da passagem padrão. Ou seja, não será necessário pagar nada mais para utilizá-los. Pode falar, vai. É o sonho de consumo de muito brasileiro, não é? Para ver estas e outras notícias da íntegra, acesse os links aqui na descrição e não se esqueça de ser um inscrito 5 estrelas com a gente. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp e até a próxima aqui no Estadão Mobilidade. Tchau, tchau.